Bom dia pessoal, estou aqui com mais um bolo que vou compartilhar com vocês o que eu estarei fazendo nele e fazer um convite a você, você que está aí que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, tem muita dica, tem batimento de massa, coloração, xantri que eu uso que é o narcal, coloração de vermelho, de preto, várias cores, vários tons que a iceberg tem, está tudo bem. Aplicação de papel arroz que muitas pessoas tem dificuldade, tem seus medos, tem seus mitos, que eu estou fazendo, tem os bolos gravados e eu tenho as lives que vocês podem estar acompanhando quanto tempo leva para estar aplicando papel arroz. Você vê o papel arroz se desenrugando e ficando lisinho e uma margem maravilhosa, porque eu uso papel arroz especial. Olha que linda a imagem do papel arroz especial, esse aqui foi personalizado e veio de lá, ó, latradinho do papel arroz especial. Sim, papel arroz especial também faz papel personalizado, tá? Então, vocês podem chamar pelo WhatsApp, pelo Luciano, a sua equipe, atende vocês com o maior carinho e faz o trabalho que vocês desejam, personalizado, tanto que os lojistas também. Quem é lojista, representante, que quiser estar vendendo papel arroz especial, entre no atacado, que é o www.atacado.com.br. Tem um preço super especial, tem um preço super especial, tudo que você encontra no site do papel arroz especial, tem lá para você lojista com preço super especial. E para você que é cliente, 20% de desconto usando o cupom Daniela Boulos no site do papel arroz especial. Então, corre para lá, aproveita e está acabando, hein? Até julho de 2018, a partir de julho o preço volta ao normal. Então, é preço super especial, mas imagina com 20% de desconto, cupom Daniela Boulos. Olha aqui a imagem, vou estar aplicando aqui sobre o bolo. O ideal é que o bolo seja sempre com um fundinho branco, certo? Porque o papel arroz vai absorver toda essa cor que está no fundo. Então, bolo branco, certo? O papel arroz especial não necessita gel, geleia de brilho, tá? Vou mostrar para vocês aqui. A imagem maravilhosa que fica do papel arroz especial. Olha, pessoal, que imagem maravilhosa ficou aqui do papel arroz especial, né? Muito linda. Então, quem quiser estar vendo a aplicação de papel arroz, tem vários vídeos. Todas as lives que você vê no YouTube, que estiver escrito live, vocês podem ver que eu estou aplicando o papel arroz especial. Vocês podem ver lá o tempo que eu levo para aplicar o papel arroz especial. É muito rapidinho. Eu tenho o meu jeitinho de aplicar, mas eu tenho um vídeo, vou fazer outro também. Que eu levanto e abaixo o papel arroz especial. Outra técnica também, tá? Mas a minha não é essa, não. Eu prefiro deixar o papel arroz aplicado e vou devagarzinho, com leves toques, e se enrugando, tá? Então, se a gente for, sabe, não rasga? A gente tem que saber até o ponto que a gente pode estar mexendo com o papel arroz. Então, vocês podem acompanhar o vídeo e vocês vão sentir. Que, às vezes, aqui, ó, aqui, ó, 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 tá vendo? Ó, ó. Então, se a gente tocar, vai enrugar. Tá? Então, ali no empilho eu vou deixar assim mesmo. Por quê? Porque eu vou cobrir essa parte. Eu costumo não tirar essa beiradinha aqui do papel arroz, tá, pessoal? Vocês podem ver que eu não recorto, não. Porque se eu recortar aqui, eu vou ter que colocar chantilly aqui, certo? Eu vou cobrir muito a imagem. Então, eu prefiro não. Então, eu prefiro estar cobrindo essa parte branca, porque eu nem procuro não estar tocando. Porque a gente toca, suja a mão. Se eu borro a minha mão com... Suja com um pouquinho. Quando chantilly dá uma borradinha, eu vou passar em cima do papel ou mancha o papel. Então, a gente precisa ter que tomar muito cuidado também nessa parte. Então, eu prefiro a minha mão. Aqui eu só tô fazendo um torcidinho, ó. Ó, pra lá, pra cá. Aqui também. E vou fazer aqui também. Olha como já vai ficando o nosso bolo. Agora vamos para a coloração. Ah, pessoal, deixa eu te falar. Essa bandeja aqui é uma bandeja... Não sei o que eu vou ver embaixo, mas acho que é Caixote o nome dela. Da marca, tá? Ela é azul. Esse bolo aqui tem 35 por 25 de diâmetro, tá? É a forma que eu tenho da Hermann, que eu uso. Não é uma forma tão alta. Eu acho que ela é 5,5, 6 de altura. É o tamanho base de bolo que a gente faz por aqui, tá? Vou estar fazendo agora aqui, por dentro do bolo, um detalhe com vermelho e morango. O vermelho que eu utilizo é Iceberg Chef Color Liquid Gel. Olha que lindo o vermelho. Acabei de fazer, vou estar fazendo um detalhe por fora. Vou acompanhar a divisão aqui do bolo, tá? Então, bico 1M da Wilton. O que eu estarei fazendo? Vou fazer aqui conchas, tá? Bem em cima desse branco. Eu deixei o branco. Agora aqui eu vou colocar meio tombadinho aqui, porque eu não quero pegar aqui. Vou tampar muito o Homem-Aranha, por isso que eu falo pra vocês. Se eu não deixo o espaço em branco, chega aqui eu tampo todo o meu desenho. Olha que lindo o vermelho da Iceberg. É maravilhoso o tom. Vou fazer aqui também pra vocês verem. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Ah, conchas com bico 1M da Wilton. Vermelho, morango, Iceberg. Tá? Aqui. Aqui eu venho pra cá, ó. E eu fecho aqui. Olha que lindo vermelho morango da Iceberg. Agora a parte de cima, tô usando aqui, azul jeans, tá? O bico é 1M da Wilton. Vou fazer o mesmo trabalhinho aqui. Na parte de cima, eu já vou mostrar pra vocês também. Olha aqui também. E aqui eu junto com o outro. E aqui em cima também, eu acompanho pra lá, ó. Sempre prendendo muito bem o papel arroz no chantilly. É ideal que a gente prenda pelo seguinte motivo. Pessoal, a gente não sabe. Onde a pessoa vai colocar o bolo, você vai colocar uma geladeira muito forte. Aí o que acontece? O papel arroz, ele acaba ressecando na geladeira. Então, ele pode levantar. Sim. Ele resseca, ele fica duro. Outra coisa também. O chantilly não pode estar muito duro na aplicação do papel arroz, tá? Porque ele precisa fazer o tipo de uma colinha. Ele amolece com a umidade do chantilly. Se você deixa o chantilly muito duro, ele fica muito muito seco. Aí o papel arroz não recebe toda a umidade necessária pra ficar bem preso. O papel arroz. O papel arroz especial tem uma qualidade excepcional. O motivo é a gente deixar o chantilly um pouquinho mais molinho na aplicação do papel arroz. Facilita a aplicação e ele fica bem coladinho. Vocês podem ver que o meu ficou bem molinho, porque ele está bem grudadinho. Olha aqui. Então, pitanga, as conchas aqui, combi com o M, azul jeans, iceberg é o corante que eu uso. Olha aqui que eu já venho pra cá, ó, pra fazer a mão. Então, aqui meu bolo. Eu já fiz os detalhes. Eu tenho algumas aranhas que eu comprei na loja de embalagem aqui, tá? Pessoal, aqui na nossa loja de embalagem, também tem muitos itens, assim, tipo, só coloca sacolinhas, né? Sacolinhas de aniversário, tudo. Eu passei apenas álcool, álcool aqui nas minhas aranhas, tá? São aranhas de plástico. Peguei um paninho, dei uma passadinha de álcool aqui, por quê? Porque também eu vou deixar levemente no meu chantilly. Mas a gente avisa a cliente que é de plástico, tá? É um enfeite, o pessoal gosta muito. Fica diferente no bolo. Então, assim, é apenas um enfeite que vai ficar levemente encostando, tá? A gente deixa aqui, mas dá um efeito muito bacana, tá, pessoal? Então, assim, o pessoal gosta, curte bastante esses enfeites que a gente coloca. A gente encosta, assim, levemente no bolo e dá uma diferença no trabalho da gente. Olha, é levemente encostadinho. Pessoal, curte, fica bonito. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês o bolo aqui finalizado. Olha, pessoal, o bolo aqui finalizado. Olha o vermelho, que lindo. Vermelho, morango, iceberg, olha as aranhas aqui no nosso bolo. Parabéns, Théo. Que nosso Senhor te abençoe com muita saúde, né? É o que a gente pede pra Deus, pra todos nós, pra você também que está aí. Que Deus o abençoe com muita saúde. Pra que a gente possa continuar firme no nosso trabalho. Melhorando a cada dia, aprendendo a cada dia. Porque eu também, graças a Deus, aprendo muito, muito, muito. Então, terminando aqui o nosso vídeo, tenha um excelente dia e até o próximo.